Você estava falando de alquimia. Na prática, a gente conhece aquela alquimia medieval, vou transformar como era, sei lá, em ouro, como era? Chumbo em ouro. Chumbo em ouro, exatamente. Mas é o chumbo filosófico, o chumbo do ego no ouro da essência. Ah, é uma metáfora, então. São várias metáforas, porque lembra que você tinha várias ordens alquímicas. Você tem ordem alquímica de jardineiro. O cara tinha uma metáfora da planta, então você tem que plantar a semente, ela tem que estar bem nutrida, então ela tem que estar bem no mundo material, ela tem que ter água, tem que ter o emocional, ela tem que ter a luz do sol, uma espiritualidade. E aí ela consegue crescer. E aí, se você regar e adubar e tal, ela vai crescer e virar um jardim. E aí ela vai atrair abelhas, e as abelhas vão polinizar outros jardins. Tipo, se você estudar, for um cara inteligente e produzir coisas úteis, vai ajudar a polinizar e transformar outras pessoas em pessoas úteis. É tudo metáfora. Que naquela época os caras nem tinham esse nome, então era esse simbolismo, maluco. E a metáfora da maçonaria tinha a ver com construção, então pedra cúbica, lapidada. Você tem a Ordem de Arquitetura, que ele falava assim, conta uma das lendas que o Michelangelo tinha feito um cavalo maravilhoso, uma estátua. E aí os caras chegaram e falaram assim, mano, mas ontem isso aqui, semana passada e tal, isso aqui era uma pedra de granito. E hoje tem esse cavalo maravilhoso, o que você fez? Ele falou assim, eu só tirei o que não era cavalo. Muito bom isso. E aí você leva isso para a sua vida. Você fala, cara, eu tenho o meu eu verdadeiro, eu só preciso tirar o que não é verdade. Então esse monte de historinha e contos e fábulas, na verdade eles trazem uns ensinamentos profundos. Se o cara interiorizar... Agora, se o cara é um chucro e ele fala, cara, que historinha ridícula do cavalo, o que eu posso usar isso para a minha vida? O cara não entendeu nada, ele não está preparado, vai passar 30 anos numa ordem iniciática e não vai aprender nada. E que deve ter muito lá também, que está assim só por estar. Não sabe nem por que está. Tem muita gente que vai lá, por exemplo, eu fui em várias lojas do interior, os caras estão lá só para a cervejada do fim de semana, a pizzada. O cara está preocupado com a cervejada do sábado, a pizzada da noite do sábado e a churrascada do domingo. Mas também são as lojas diferentes, cada uma tem um hospital, uma creche, um asilo. Então o cara está bom, ele está fazendo a função dele ali. O cara não vai melhorar, mas pelo menos ele está ajudando com o processo do mundo, está dando dinheiro para o hospital. Ele está ali no meio, ele podia estar no boteco, pelo menos ele está ali, quieto. Vai que alguma coisa entra para o ouvido e fica. Eu já fiz a palestra de cavalo em loja, duas horas de palestra, os três caras vieram conversar comigo, a hora que abriram para a pergunta, o cara perguntou se teve muito trânsito na ida para chegar lá. É muito bom isso. O cara está filosofando sobre o sentido da vida. Pegou muito trânsito. Vai chover hoje? Pegou muito trânsito para vir para cá. Eu falei, até que não. É isso, cara. Duas horas aí, o cara não tem o alfabeto. A licença é o alfabeto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí